Federação Gaúcha define datas e horários dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A Federação Gaúcha de Futebol definiu nesta segunda-feira, 11, as datas e os horários dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2024. Grêmio, Internacional, Caxias e Juventude vão disputar uma vaga na final. O jogo entre Caxias e Grêmio vai ser no próximo sábado, 16, às 16 horas e 30 minutos, no Centenário, em Caxias do Sul. O jogo entre Juventude e Internacional vai ser no domingo, 17, às 16 horas, no estádio Alfredo Jacone. Em razão da data FIFA e do sorteio da Libertadores e Sul-Americana, os jogos de volta ainda não foram definidos pela Federação Gaúcha. O período para jogos de seleções ocorre entre o dia 18 e 26 de março. Por outro lado, também em 18 de março, a Comebol vai sortear os grupos e definir a tabela das competições continentais que envolvem Grêmio e Internacional, respectivamente. A primeira rodada, prevista para ocorrer em 3 de abril, irá influenciar nos jogos da final do Campeonato Gaúcho 2024.